chegamos ao momento da palavra de deus deixa essa palavra tocar o seu coração essa palavra ela é viva ela é eficaz e ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes ela penetra até o mais íntimo mais profundo e ela vai lá onde o médico não pode ir e ela vai onde a medicação não pode e ela transforma o que ninguém pode transformar ah se nós soubéssemos o poder que há nessa palavra certamente mergulharíamos nela com mais intensidade essa palavra é o próprio deus falando conosco muitas vezes nós queremos respostas dos céus você está buscando no senhor uma resposta Cristo é a resposta essa palavra é a resposta os princípios dela são resposta não deixe deus falar com você nessa manhã eu abro minha bíblia aqui em joão no capítulo 19 versículo de número 25 deixa eu ler aqui o que joão em meio às grandes turbulências da vida ele fala joão aquele homem conhecido como patriarca da paciência chega um momento da sua vida em que ele respira fundo e ele diz assim porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra aleluia interessante aqui amado amada do senhor que joão mesmo passando por aquele turbilhão de provas e que a história de joão é bastante conhecida ele teve os seus filhos mortos e os seus bens dissipados e a sua esposa não morreu eu já ouvi alguém dizer né dizer antes ela tivesse morrido talvez não tivesse se aperreado tanto joão porque a mulher agora estava totalmente desequilibrada puderam o tamanho era a dor daquela família é uma família que vivia bem uma família que tinha tudo uma família que vivia dando festas agora estava o patriarca com chagas no seu corpo os filhos mortos e acabou os bens e agora a mulher desequilibrada e chegou a hora que joão diz a mulher tu falas como uma louca o marido dizia um negócio desse a mulher estava falando muita coisa e nós que somos mulheres bem sabemos o hábito que nós temos de falar muito e quando as coisas apertam parece que a gente quer apertar nas palavras também e aí joão olha para ela e diz mulher tu falas como uma louca quando ela diz ó joão amaldiçoa esse teu deus e morre imagine agora de um momento para o outro uma família que vivia em paz em tranquilidade e prosperidade agora vivendo no meio de uma verdadeira guerra parecia que tinha passado um furacão ali devastado tudo só que joão ele não perde a sua esperança talvez hoje você esteja na mesma situação de joão clarice eu já tive isso isso e aquilo e hoje eu não tenho mais antes era assim 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 agora não é mais tá tudo dando errado antes eu tinha confiança agora eu não confio mais a gente vivia em paz agora a gente só vive em guerra antes eu tinha o controle dos meus filhos agora eu não tenho mais o controle de nada antes eu conseguia pagar minhas contas agora eu não consigo nem chegar na metade do mês acabou o dinheiro antes eu tinha o meu emprego agora eu tô desempregada eu perdi tudo que eu tinha e eu ainda tô endividado são as crises que chegam na nossa vida e que deus se utiliza delas para provar a nossa fé para forjar o nosso caráter para nos aperfeiçoar para nos moldar eu sei que deus tinha planos maravilhosos para joão e deus também tem planos na tua vida ei você que tá me ouvindo nessa manhã tem coisas grandes que deus quer fazer por você e tem coisas grandes que deus quer fazer através de você e ele está falando contigo nessa manhã dizendo assim permanece firme acredite acredite não recue não volte atrás permaneça no lugar que eu te coloquei busque em mim equilíbrio e acima de tudo não perca a esperança no seu redentor aleluia redentor clarissa o que é redentor redentor é uma palavra que vem do hebraico que significa libertador significa também protetor tem outro significado lindo também defensor vamos mudar aqui a frase de jo e colocar os outros significados dessa palavra para ver como fica linda e como nos traz conforto e esperança aleluia jo quando ele olha para o seu turbilhão de problemas ele diz eu sei que o meu redentor vive e ele está dizendo assim eu sei que o meu protetor ele vive ei Deus é o teu protetor ele é o teu guarda ele te protege aleluia mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido a palavra de Deus nos diz que aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará você pode descansar no senhor ele está vivo ele está trabalhando por você é nesse redentor que joia ele tem esperança ele diz assim também eu sei que o meu defensor ele vive ele é o Deus que te defende alguém te atingiu alguém se levantou contra você foram muitos poderosos Jesus está dizendo assim a você ei eu sou o teu defensor eu te defendo você está pensando que é todo mundo que mexe com você você está pensando que as coisas vão continuar do mesmo jeito será que você pode dizer assim o meu defensor está vivo o meu defensor está vivo e uma hora ele vai se levantar eita ainda que pareça que demorou ainda que pareça que está distante meu irmão chega uma hora que ele se levanta e ele confunde os inimigos eita Deus cria confusão no arraial do inimigo fica todo mundo desorientado corre para lá corre para cá um fala de um jeito o outro não entende diz assim o outro não entendeu faz errado dá um nó e a vitória é sua o meu redentor o meu libertador o meu protetor o meu defensor ele vive é nele que eu tenho a esperança aleluia olha Jó aqui nos dando uma lição de fé Jó aqui nos dando uma lição de esperança aconteça o que acontecer ele nunca deixará de ser Deus ele nunca falhará em coisa alguma aleluia aleluia e a palavra de Deus ela me fala que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início eu fico imaginando como Deus ele olhava para Jó como ele admirava a fé de Jó e eu pergunto a você nessa manhã como Deus tem olhado para mim como Deus tem olhado para você o que é que ele tem visto quais as respostas que você tem dado a Deus em relação a tudo que você está vivendo você tem agradado a Deus com a sua fé com a sua confiança ou você tem se afogado na sua mágoa no seu desespero na sua falta de fé na sua incredulidade é tempo de se levantar amado é tempo de se levantar minha amada o Senhor Deus está te sacudindo nessa manhã para dizer a você filha amada olha eu aqui eu estou vivo eu tenho cuidado de você eu tenho cuidado da tua vida eu tenho cuidado da tua mente eu estou vivo eu estou vivo aleluia o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início ele teve 14 mil ovelhas 6 mil camelos mil juntas de bois e mil jumentos também teve ainda sete filhos e três filhas creia que o meu Deus o teu Deus é Deus de restituição aleluia aleluia Deus ele é Deus de restituição Deus ele é Deus de coisas novas talvez hoje você olhe para sua vida e se veja como Jó acabou tudo não tem mais nada Clarissa não tem mais nada Deus está dizendo eu sou Deus e vou restituir tudo que você perdeu eu sou Deus para te dar aquilo que você aleluia já teve eu sou Deus para te dar muito mais Deus observe aqui Deus dando dobrado esse é o Deus que eu conheço eu quero que você vá deixando aí o seu pedido de oração porque nós vamos orar nós vamos falar com Deus o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início você crê que o teu Deus ele vai te abençoar muito mais do que antes o que você já teve aleluia Deus é Deus para te dar isso que você já teve muito mais do que você já teve as vezes a gente pede a Deus e a gente acha que vai ser muito difícil para ele fazer alguma coisa por nós eu quero dizer a você nessa manhã que Deus é Deus para fazer muito mais do que você pede muito mais muito mais Jó no capítulo de número 42 versículos 15 e 16 diz a palavra de Deus em parte em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos depois disso Jó viveu cento e quarenta anos viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração olha aqui um homem que sofreu um homem que chorou mas que viveu bastante teve uma vida feliz e próspera amado amado amada do Senhor que em meio as nossas lutas nós possamos exclamar nós possamos afirmar assim como Jó fez eu sei que o meu Redentor vive eu sei que o meu Deus está atento porque no meio das nossas lutas a gente sempre tem a sensação que Deus não está olhando para nós em meio as dificuldades parece que Deus nos esqueceu parece que as coisas fugiram do controle do soberano não é assim? não é esse o sentimento? não é esse o sentimento que nós temos? que paira sobre nós, que nos consome? cadê Deus? você já se perguntou alguma vez? cadê Deus nesse negócio? aleluia diga assim, eu sei que o meu Deus está vivo eu sei que o meu Deus está vivo e que num momento no momento certo ele vai se levantar por mim isso é confiança louva o teu Deus com essas palavras dessa manhã e creia que o teu Deus é Deus de restituição e que ele vai te abençoar assim como ele abençoou a Jó em todas as áreas na área financeira na área da saúde em tudo esse é o Deus que eu sirvo e é nele que eu creio e eu quero convidar você agora para orar comigo são 9 horas mais 3 minutinhos na sua nova de paz coloca aí o seu nome coloca o nome da sua família todo esse sentimento negativo toda essa tristeza vai embora toda essa angústia toda essa perturbação assim como Deus fez com Jó ele fará com você muita coisa tem muito tempo